Saudações pessoal, então esse vídeo aqui é demonstrativo do equipamento de EPR, equipamento de proteção respiratória, que a canalha respirável vende, ele vem acondicionado nesse case, aqui vem a máscara dentro do case, mais o cilindro, o arreio, os primeiros estágios, o segundo estágio da máscara, então eu vou fazer uma pequena demonstração, esse aqui foi vendido agora, e como testar o equipamento para você ver se está tudo certinho, beleza, você vê o que fez a ver, então aqui mostra o objeto, então ele já está montado, já está etiquetado aqui, primeiro de 2018, então aqui já está a carga dele completa, acabei de carregar, compressor, né, temos todos os laudos também de qualidade do ar, os arreios aqui, você vê se está tudo certinho, tudo ok, então vamos conectar a máscara dele, essa conexão é muito simples, né, ela é feita pressionando esse botão aqui de cima, se encaixa e solta, beleza, aqui, ele funciona como esse equipamento? Ele é por ar, conforme você respira, ele solta o ar, só que se caso a máscara escape para o lado, que a pessoa que estiver utilizando desmaia, acontece alguma coisa, ela escape, ele vai dar ar mandado, para dar tempo de resgatar essa pessoa, então ele tem um alarme também, um apito sonoro, né, quando atinge 50 bar de pressão, ele está te avisando que é para você ficar atento, o ar, deixa eu ver aqui o que está o manômetro aqui, aqui, então você vai ver que o apito dele vai funcionar lá, ó, opa, aqui também, você pressiona esse off, ele vai parar de mandar o ar mandado, ó, o apito, aí, vamos abrir lá, está pegando aqui? Então vamos lá, vamos fazer a respiração, aí se veste a máscara, tudo certinho, né, então aqui é só para fazer um teste para poder enviar para o cliente, e aí, e aí, e aí, e aí, funcionando perfeitamente, né, agora a hora que fecha esse cilindro, você vai ver quando ele atingir os 50 bar, ele vai apitar lá, então esse aqui é o equipamento de respiração autônomo vendido pela canalha respirável, beleza, pessoal? e aí, e aí, Obrigado.